Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da LOG, que veio com o resultado novamente bem alinhado, a operação de gestão de propriedades logísticas, galpões modulares, a gente acompanha há bastante tempo, nenhuma novidade muito grande, a operação alinhada com a tese de investimento, crescimento forte, peso do crescimento por alavancagem é visto na operação, novamente a gente tem uma melhoria verso o trimestre anterior no que tange as margens da lucratividade e da geração de caixa através do FFO, está alinhado com a estratégia de crescimento mais agressiva através de alavancagem que a operação implementou desde o começo aqui, desde o spin-off da MRV. A gente teve um aumento da alavancagem com níveis de juros atingindo níveis mais altos, o que acaba justamente aumentando a despesa financeira e, por conseguinte, pressionando o lucro líquido e FFO, que é a forma de medir fluxo de caixa nesse tipo de operação. Não preocupa especialmente com o foco da gestão em redução de alavancagem no momento, colocado na teleconferência, através da reciclagem de ativos. Já com expectativa de redução relevante na alavancagem para os próximos trimestres. A visão mais conservadora, inclusive, é da gestão ali podendo postergar o Todos por um e-mail, que é o projeto de crescimento mais agressivo deles, com algumas entregas podendo deixar de ser feitas em 2024 e passando a ser feitas em 2025. Então, nada que afete a operação, mas a gente pode ver até aí uma melhoria na estrutura de capital com justamente reciclagem de ativo, que não parece ser algo difícil para eles fazerem ali. Como o plus aqui, como algo a mais, a operação vem repassando preços acima da inflação, como a gente comentou no trimestre passado. Algo próximo de 2% no ano anterior, se não me engano. E deve conseguir algo em torno de 1,5% pelo que eles vêm sentindo mercado neste ano. A vacância e a inadimplência continua muito positiva. Essa vacância em 1,43%, a mínima histórica da empresa. E a inadimplência com um leve aumento em 0,8% nos últimos 12 meses. virtualmente zero, nada para preocupar aqui. A operação roda muito bem. Cronograma de vencimentos com 84% acima de 12 meses para vencer por receita. Então, não é algo que preocupe com relação à quebra de contrato, qualquer queda dos contratos, qualquer coisa assim. E demonstração consistente da capacidade da empresa em renegociar e realocar espaços com capacidade de repasse de preço, como comentado, acima da inflação. Então, não só conseguem sempre ter ali quem esteja disposto a alocar, que não cause inadimplência nem nada, e ainda assim repassando o preço acima da inflação. Base de clientes com distribuição por setores na tela, a gente vê que é bem diversificada. Quando a gente vai à concentração, a gente vê que 20,5% em um cliente se refere à Amazon, que a gente já tinha comentado no segundo trimestre de 2022, quando esse negócio começou. Como dito, não preocupa, americanas com locação de 3,4%, de acordo com os últimos dados que a gente teve, da receita, nada que preocupe também. Especialmente quando a gente vê na Inlandia Plains, não tem nada que chame a atenção, nem qualquer tipo de problema. Do Diligence, mais do mesmo, está extremamente consistente, com forte crescimento, com os efeitos da alavancagem no resultado líquido e no FFO. Parte do processo de crescimento agressivo, ainda assim com melhoria quarter-on-quarter versus o trimestre passado. A gente vê a segunda vez de melhoria quarter-on-quarter, desde que a gente sentiu o baque da alavancagem. Receita operacional líquida de locação, 61,9% de crescimento e earn-year, 2,3% de crescimento quarter-on-quarter versus o trimestre terreno. O EBITDA proveniente, como sempre, da atividade de locação, tanto EBITDA quanto FFO quanto lucro líquido. O EBITDA com crescimento de 76,1% e earn-year, 15,1% quarter-on-quarter, um forte crescimento. E aí a gente vê a margem ir para 79% versus 74% do mesmo período no passado e 73% do período anterior. FFO, Funds from Operations, a forma de ver o fluxo de caixa aqui, 4,8% de crescimento e earn-year, 12,1% de crescimento quarter-on-quarter, como a gente consegue ver, justamente por aquele efeito do impacto do aumento da alavancagem com o aumento de juros, que acaba aumentando o custo de carregamento do endividamento, que também ocorre no lucro líquido. A margem vai a 47% versus 73% e earn-year, que era um período onde a gente não sentia esse peso todo, e 44% no trimestre anterior. Então a melhoria versus o trimestre que a gente já estava sentindo no trimestre passado. Lucro líquido com crescimento de 2,8% e earn-year, 11,7% quarter-on-quarter versus o período anterior. A margem vai a 45%, que é uma melhoria versus 43% do quarto trimestre de 2022, e uma piora versus o 72% do mesmo período do ano passado. Volto a reforçar, por causa da questão da alavancagem. Resultado muito positivo, mesmo com pressão sobre lucro líquido e FFO, que continuam robustos e com fortes margens, a gente está falando de 40x%, não é algo pequeno. O trade-off basicamente é o custo de oportunidade de um crescimento agressivo. Eu escolho crescer mais rápido e alavancar, ou crescer mais devagar, e justamente deixar a mercada ser tomada por competidor. Acho que fizeram uma boa escolha e vejo o médio e longo prazo muito positivo. E que dica de passagem já está na mira para redução com reciclagem, essa alavancagem. Além disso, a melhoria quarter-on-quarter versus o trimestre anterior é bem-vinda e agora mostrando consistência pela segunda vez consecutiva. A alavancagem com aumento, o que chama uma olhada mais de perto. Eu comentei isso aqui, inclusive, olhando por cima que eu estou postando no Reels e no short do canal. A gente vê o aumento causado pela forte redução de caixa, dado que eu tenho ali a alavancagem, como explicado no Reels no canal, dívida líquida sobre EBITDA. Então, a dívida líquida é afetada pela redução de caixa, que afeta diretamente justamente a dívida líquida, como eu falei, a redução de caixa, sem aumento do endividamento. Então, não é algo que aumente o nosso custo da dívida médio e longo prazo. É basicamente pela escolha de fazer investimentos mais fortes, como a gente pode ver aí na tela pelo caminho do caixa, em parte compensada pela reciclagem, ainda assim muito mais forte dos investimentos, e distribuição de dividendos, que também foi uma escolha da operação, dado que a gente tem lucro recorrente há bastante tempo. E nada que preocupe. A operação pretende reduzir níveis de alavancagem através da reciclagem de ativos, como falado, não vejo como dificuldade para eles, a gente deve ver resultado disso bem próximo. O custo da dívida continua muito controlado, como demonstrado. Pressiona o resultado, mas nada que preocupe. Sempre acompanhando, mas não gera qualquer tipo de preocupação com relação à operação. Ainda temos margens muito positivas, a evolução muito positiva da operação. A minha posição está aqui do lado. Para mim, basicamente, um no-brainer aqui. O ativo é bem feijão com arroz, previsível, consistente, muito positivo. Gestão com ótimo planejamento e boa execução. A empresa preparada para tirar proveito do momento. A redução na alavancagem deve trazer um brilho maior para a operação financeira. Para mim, não seria problema se continuasse assim. Não é provavelmente uma questão o curtíssimo prazo. Mas, naturalmente, se eu tiver uma redução na alavancagem, eu devo trazer melhoria das margens de lucro. E aí deve justamente trazer um brilho maior para a operação financeira. E deve agradar bastante o mercado. O longo prazo, muito positivo. Os ganhos com a consolidação da expansão feita é algo que vão trazer resultados bem positivos para a operação. O que deve ter um efeito bem interessante no médio e longo prazo. Aliado ao tamanho maior, com menor custo de carregamento à medida que o tempo passa. E com a atitude conservadora da operação no momento, não esticando demais essa corda. O preço extremamente descontado. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram. Só ir lá falar comigo. Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre deixando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E até a próxima, na verdade até amanhã, com a abertura de mercado e com o bom da tese. E aí no final de semana temos uma cacetada de análise. Valeu galera, beijão!